Deu um aperto de saudade no meu tamborim Olhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida não vinda sem coração Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Fiz um estandarte com as minhas lágrimas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso diversão tu fiz um som em redo Do velho som da minha surda dividi meus versos Nas platinelas do pandeiro coloquei surdina Parquei o último ensaio em qualquer esquina Barquei o dia do desfile para a quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai meu bloco tristeza e pé no chão Vai ter a tradição